Com o falado acumulando prejuízos e esquecidos pelo poder público, donos de barcos de turismo querem retornar para o porto da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Vamos acompanhar. O cenário não é muito convidativo. Irônico para estes trabalhadores que precisam justamente chamar a atenção das pessoas. Desde que os trabalhadores foram retirados do porto da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, eles foram tragos para cá, essa região aqui do Cainágua com pouca estrutura. E a partir daí, começaram a criar alternativas para poder continuar trabalhando. E mesmo assim, eles têm encontrado muita dificuldade para criar uma boa experiência para os clientes. Depois que o governador decretou esse decreto aí, a gente está com mais de 30 dias que a gente não tira o barco da beira aqui. Então um acesso adequado para a gente seria ali na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que era o nosso local antigamente, que a gente trabalhava lá. Há sete anos a gente está aqui no Cainágua com promessa de voltar para lá. E até agora o prefeito aí ficou de vez para a gente, para voltar e nada. E a gente está aqui nesse espaço aqui, você vê que não dá ninguém, né? A gente está sobrevivendo aqui, sobrevivendo. Não sei até quando. Eu, tanto eu como os meus outros parceiros de barco aqui, estão tudo na mesma situação. A Associação de Ferroviários tomou esse conhecimento através do presidente Marquinho, que é um batalhador aqui e demais, os comandantes ele e demais companheiros também dos barcos de turismo, né? Veja bem, quando iniciou, tudo que está ocorrendo no complexo do ferroviário foi uma ação judicial. Nessa ação judicial, dentro dos autos do processo, tinha o retorno dos barcos e da Associação de Ferroviários. E até agora, hoje, isso não foi cumprido. Retiraram os barcos de turismo ali, botaram para cá, para o Cainágua. Estão passando real necessidade aqui nesse local, que não estão vindo turista, né? Então, uma outra questão também, se discute a irregularidade do contrato da prefeitura dentro do complexo ferroviário, que está sendo discutido em Brasília. Já está aqui no SPU e na Advogacia Geral da União, para dar o parecer sobre a irregularidade que foi feita no contrato entre a prefeitura e a Mazoforte. Mas, voltando à questão toda aqui, eu acho que o prefeito de Porto Velho deveria ter sensibilidade e respeito com o pessoal do turismo, que já trabalha há mais de 35 anos aqui na região da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Alguns desses donos de embarcações estão há quase 30 dias sem clientes, torcendo por um amanhã melhor. E hoje, para vocês, o que seria o cenário ideal, assim? Tipo, pô, se fizesse isso, resolveria 100% dos nossos problemas. Poxa, eu acho que a nossa melhor notícia é se chegasse algum filho de Deus aqui e falasse assim, ó, hoje, a partir de amanhã, vocês vão estar ali no complexo Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que foi onde a gente começou, onde meu pai começou há 35 anos atrás, né? E hoje, tipo assim, não teria coisa melhor para a gente. Eu já tive a oportunidade de fazer vários passeios de barco no nosso Rio Madeira, e quem já teve essa oportunidade também sabe da sensação do que é ver a paisagem, o nosso ponto turístico ali do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, mas de acordo aí com o proprietário de embarcação, Porto do Cainá, ó, já estão aguardando lá há 7 anos para retornar para o complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, mas, por enquanto, nada resolvido, eles continuam no Porto do Cainágua, aqui em Porto Velho, e quem conhece o Porto do Cainágua sabe muito bem que o local, por enquanto, não é um local atrativo para receber os nossos turistas, por isso, o complexo da Madeira Mamoré seria o local ideal, de acordo com esses proprietários de embarcações, para estar a população, quem é daqui e vem de fora conhecer a nossa cidade, está realizando esses passeios de barco, como era antigamente, antes desses 7 anos, antes do complexo passar por toda essa reforma, os passeios de barcos eram realizados lá, por isso, esses donos de embarcações querem voltar para aquele local, porque a gente sabe, né, principalmente sábado e domingo, fica assim, ó, muita gente vai lá no complexo conferir um pouco da nossa história, e quem sabe, né, com o barco lá no complexo, fica mais fácil também de conhecer as nossas paisagens e as belezas naturais. Por enquanto, ainda tem muita fumaça, mas a gente sabe que o nosso pôr do som é um dos mais belos do país, não é mesmo, Nathalie? Sem dúvidas, André.